Elber Salve tio Chico, atualmente eu tenho uma CB Twister 2017, não é minha primeira moto, eu já tenho um tempo de moto já, eu comecei na 150, passei pela 160 também, a batedeira de válvula, motor de plástico, e agora eu estou pensando em pegar uma 125, juntar um dinheiro, vender a Twister e comprar uma Phaser 600, eu sei o que o senhor pensa sobre e comprar uma 4 cilindros usada e tal, mas eu escolhi justamente a Phaser, porque é o preço que eu posso pagar, né, ela faz o preço que eu posso pagar, vai ser a realização de um sonho, né, primeira moto grande, primeira 4 cilindros, e eu pensei na Phaser, porque ela se destaca entre, por exemplo, a concorrente dela, a Honda, que é carburada, né, a Phaser já é injetada e tudo mais, e o público da Yamaha é um público mais conservador também, eu imagino que aumenta a chance de eu pegar uma moto mais boa, mais conservada, e aí o que o senhor acha disso? Eu acho que você está bem equivocado, o público de 4 cilindros é um público que gosta de cortar giro, é um público que não gosta de cuidar da moto, a exceção é a regra, velho, a Phaser 650 é uma bomba, é uma moto que tudo é caro, você conhece um cara chamado Robert R7, é um cara famoso aqui no YouTube, um cara que eu gosto, inclusive, ele já veio aqui, já deu entrevista pra mim, ele teve essa bosta dessa moto, que é boa, na época dela era boa, agora você comprar uma moto dessa, você vai pegar lixo, cara, você vai pegar bomba, você vai pegar raspa de tacho, você vai pegar uma moto desgraçada, principalmente se você for terceiro, quarto dono, se você achar um cara que foi o primeiro dono, aí sim, aí eu digo beleza, mas ainda assim você vai correr o risco de pagar caro numa peça, eu lembro que o Robert, ele comprou uma josta dessa, uma Phaser 650, que é linda, tá, aquele escapamento embaixo do banco, a moto é um desbunde, mas ela, não sei se você sabe, ela tem a frente boba, ela shima e você morre, você tem que colocar o amortecedor de direção naquela moto, que se você passar de 120, ela começa a ficar doida, passa de 140, ela fica doidona na frente, tá, e aí você morre, a moto é meio assassina, e segundo, que o Robert, eu lembro que o Robert deu um pau no radiador da moto dele, ele gastou uma pequena fortuna pra comprar um outro radiador, aí ele comprou um radiador usado, sei lá, aí ele desistiu e vendeu, ele vendeu, cara, ele vendeu, porque a moto é uma bomba, essa moto fez a 600, fez a 600, eu falei 650 não, fez a 600, é uma bomba, bomba, você é doido, doelber, vai gastar dinheiro, mas tá bom, fi, aí depois você vai chorar, pitanga de neto, Chico, você falou aí, hoje eu me lasquei, comprei, depois de um ano a moto explodiu na minha mão, tá bom, e vou ter que gastar uma grana, porque essas motos, elas começam a dar problema depois de seis meses, às vezes até antes, aí você vai pegar uma moto toda maquiada, se você olhar, tipo assim, você vai lá, pega a capivara da moto, puxa a capivara, você é o quarto dono, meu amigo, essa moto já foi muito massacrada, você é o quarto dono, fi, e aí a bomba, ela vai explodir depois, ou travando o motor, que você morre, ou dando algum B.O. no radiador, ou outra coisa lá do motor, você vai se lascar, então velho, esquece, sonhos eles devem ser realizados com razão, cabeça no lugar, né, se você achar uma moto que você vai ser o segundo dono, ter referência, comprar numa empresa decente, né, que dê garantia, aí beleza, ainda assim é um risco, mas os riscos são minimizados, eu não compraria nunca essa moto, se alguém me desse, toma aí tio Chico, eu venderia, eu venderia, tá, se alguém me desse essa moto eu venderia, eu não ficaria, eu não teria nem coragem de rodar com uma josta dessa, com medo do motor travar na minha mão, e aí cara, tem tanta moto melhor do que essa, usada, né, MT-07 que é melhor do que essa moto, tem a própria XJ, que é outra bomba, mas é melhor do que essa moto, cara, mas as peças são mais acessíveis do que essa moto, essa moto, as peças são um tiro, o XJ, pelo menos as peças são mais baratinhas, ainda assim é uma bomba, mas velho, se você tá falando de potência, de cavalaria, torque, tudo misturado com peso e potência, a MT-07 vai dar pau nessa moto fácil, tá, MT-07 dá pau em todas elas, XJ, Fazer, dá pau em todas elas, tá, se for falar disso aí, a MT-07 dá pau em todas, eu te garanto isso, tá, motor crossplant, 690, torque absurdo, já tive essa moto, essa moto, é só botar um saco de cimento na frente da moto, acabou, ela vai, porque a frente levanta, né, mas botou um saco de cimento na frente da moto, ela dá pau em todas, repense, viu, Alba, repense. Tchau, tchau.